Você sabe o que minha mãe sempre disse quando eu pedi sobre o meu pai? Foi um romântico de som. Ele tinha ido muito tempo antes de perceber que ela estava esperando eu. Uma das maiores dúvidas dessa família. Eu não sei quem o meu pai é. Um dos maiores musicais da Broadway. Você é meu pai? Sim, eu sou. Meu pai! Onde qualquer problema se resolve no GOGO. Mário Strip, Pierce Brosnan, Colin Firth e Stélia Ascarga vão chegar cantando ao Telecine. Mamma Mia! Em cartaz, o Telecine Premium.